A informação da Organização Desobediência Civil, médico-enfermeiro no pessoal de saúde do hospital Ritonulo Resinat em Mianmar, apoia a greve, protesto e o golpe militar. Movimento Desobediência Civil, publica a rede social Facebook, mobilização, conta a participação, subscritor Atu Sidalimanulo, médico, dentista, enfermeiro no trabalhador de saúde do hospital Ritonulo Resinat no centro de saúde Ritonulo Resinat. O protesto realizado também inspirou a greve em Moloque, que o grupo médico na cidade de Mandalay, norte de Mianmar, defende o pessoal de saúde do serviço do governo golpista. O trabalhador de saúde em Moloque diz que o governo eleitor democráticamente promete o serviço do governo militar e legítimo. O organizador protesto atestado, se avisa o médico ciracelo, atua muito com o movimento, onde hala o protesto contra o governo. O movimento Desobediência Civil, cria o grupo ativista Young Onyout Network. Responde a greve, o Ministério de Informação do Mianmar, publica o comunicado, onde avisa o órgão de comunicação no cidadão cirá, atua muito confundir os rumores no público e a rede social, também provoca conflito. Sequência dos golpes do Estado-Né, portavoz do Partido L&D, Liga Nacional da Democracia, até o tempo, militar será que o aplicou a restrição à circulação do deputado Atos Hart, que cumpre a detenção domiciliar e a residência do governo. A detenção do líder eleito, o presidente, inclui líder político, ciracelo, acontece, mas o Parlamento foi realizado a sessão de debate para a Rulog. A foi detenção do líder eleito, Aung San Suu Kyi, presidente Win Mint, o líder governamental ciracelo, exército do Mianmar, declara que o estado de emergência não assume e falo de controle durante a dinâmica. A atua justifica o golpe do Estado-Né, onde evita a crítica da comunidade internacional, militar será que declara que a atua razão do golpe, não é? Também a eleição parlamentar não se realizou em novembro de 19º, mas com irregularidade de voto, mas a Comissão Nacional de Eleição receita a acusação.